No Dolivar Lavarda, Pato Futsal e o Moarama se enfrentaram pela sétima rodada da Série Ouro. Os visitantes deram trabalho no início do jogo, criando as principais chances. Mas quem não faz, leva. Foi assim que aconteceu. O goleiro Gustavinho foi repor e Zé Marques, esperto, roubou a bola e serviu malinha para fazer 1x0 o Pato. O Moarama não desistiu e seguiu criando chances. Foram 15 finalizações na meta de Johnny. Na volta do intervalo, o Pato fez logo o segundo. Tom limpou a marcação e cruzou para Neguinho, fazer 2x0. O Moarama correu atrás e Alex enfiou a bola para Araia. A defesa do Pato não cortou e o chileno Araia mandou para o gol, 2x1. Tom tentou o terceiro nesta falta, mas parou no goleiro. Joey também teve a chance no tiro livre, mas a batida parou na defesa do goleiro Vitor. No escanteio, Tom perdeu o chamado gol feito. Mas a recompensa do Camisa 10 veio logo depois. Caio Barros serviu o pivô, que limpou de Gustavinho e enfim deixou o dele. 3x1 Pato. O Pato até poderia ter ampliado no final. Mas o jogo terminou em Pato 3, o Moarama 1. O Pato sobe para o quinto lugar na tabela com 12 pontos. O Moarama fica logo atrás com 11.